No vídeo de hoje, vamos falar sobre as principais tendências de moda que estarão em alta durante o ano de 2024. Como já mostramos aqui, a cor de 2024 é a Pricot Crush, o tom de damasco vibrante que guiará as principais tendências na área do design. Uma das principais tendências é a renda, que virá tanto nos vestidos de festa quanto nos vestidos de noivo, trazendo ar de delicadeza e leveza para as peças. A renda será muito utilizada de diversas formas e em diferentes propostas. Outra tendência forte serão as franjas, dando continuidade a esse ano de 2023. As franjas estarão presentes também nos vestidos de festas, trazendo bastante movimento e referência de moda para as suas composições. A terceira tendência são os tecidos metalizados, como por exemplo o lame, trazendo brilho, elegância e muito estilo para o seu evento. O paetê é outra referência que vai se manter em 2024, em tecidos mais leves e estruturados, com bastante brilho e cores vibrantes. O ombro a ombro, tomara que caia, ou recortes estratégicos, que deixem os ombros à mostra, são ótimas escolhas e que estarão em alta durante o ano. Se você não curte o longo, essa é a oportunidade perfeita. Os midis e os tamanhos longuetes serão super tendência em 2024, em tecidos leves, plissados e com aplicações. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal para não perder os conteúdos semanais. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal para não perder os conteúdos.